Eu conheço nossa história Sempre trago na memória As mentiras da escola Embrulhei e fui pro lixo Pra revelar tudo o que se passa Pra revelar toda uma verdade Pra contestar Sobre o que estão falando São apenas as palavras Nossas ruas ensanguentadas Nossas almas contristadas Pra consertar é preciso amor Pra restaurar é preciso amor Palavra mágica Sobre o que estão propondo Não espero coisa alguma Nossa sorte está selada Sei que vem o homem santo Pra retomar das mãos do maligno Vem recuperar o que foi destruído Pra retomar das mãos do maligno Vem recuperar o que foi destruído O que foi destruído E liberta E liberta Pra retomar O que foi destruído Pra retomar das mãos do maligno Vem recuperar o que foi destruído E liberta Música